Como posso estar tão perto e não te ver Esquecendo-me da luz do teu olhar Quantas vezes eu andei sem ouvir tua voz Não suporto a dor de estar longe desse amor Me encontre outra vez, me deixe te tocar Me encontre outra vez, eu não desistirei Me encontre outra vez, me deixe te tocar Me encontre outra vez, eu não desistirei Como posso estar tão perto e não te ver Esquecendo-me da luz do teu olhar Quantas vezes eu andei sem ouvir tua voz Não suporto a dor de estar longe desse amor Me encontre outra vez, me deixe te tocar Me encontre outra vez, me deixe te tocar Me encontre outra vez, eu não desistirei Não desistirei Não 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 Eu não Eu não vou te deixar Te seguirei Te seguirei Até o fim Me encontre outra vez Me deixe te tocar Me deixe te tocar Me encontre outra vez Me encontre outra vez Me encontre outra vez, eu não desistirei Me encontre outra vez Me deixe te tocar Te seguirei Obrigado.